Uou! Valeu, rapaziada, firmeza aqui, tá falando aí, né, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal secundário E sim, mano, eu tô trazendo vídeo e tal, se quem quer mais vídeo no canal secundário de CS, deixa o gostei pra mais Fechou esse vídeo que vai ter uns 5 mil gostei, eu trago o próximo vídeo aqui de CS no canal, demorou? Eu tô aqui com o cachorro, e aí cachorro, firmeza, mano? E aí, galera, beleza? Ô, mano, uma pergunta, eu tinha pedido cachorro, mano, você não escreve o chão de como? Ryan ou cachorro? Ah, reversa, mas você pode escolher, ria ou cachorro pra mim tanto faz, mano? Ryan, né, que eu sou gringo agora, Ryan, tá? Ô, o seguinte, mano, galera, nós estamos jogando aqui, nós vamos jogar ativo pra trollar, tá ligado? Nós vamos jogar muito pra trollar nesse braço direito, véi, e tipo, a gente vai jogar pra trollar até dar 5 rounds Quando der 5 a 0, se o cara estiver ganhando, a gente vai parar de trollar e vai começar a jogar sério Pra ver qual vai ser a reação dos mano, tá ligado? E como vocês gostam de braço direito e dar mais control, isso aí vai ser, tipo, muito louco Ô, eu vou com prazer, eu já de início, mano De início já? De início, sim Ah, então acho que eu vou, sei lá, pegar na faca É, não, vamos trovar muito pesado, realmente, é só arrumar sensibilidade de uma mão Olha, os caras vão estar lá fora, eu tenho certeza, véi Não vamos avançar muito, não vamos avançar muito, vamos esperar, vamos esperar, obrigado, meu Deus Beleza, beleza, beleza Eles vão estar lá fora, ali pela frente, entrou Ah, entrou, tá entrando um, tá entrando um, ó, já entrou um, já Entrou outro, nossa, ele é muito... Ele me viu, calma, ele me viu Eu quero tomar gato, mano Eu deixei ele me matar, não é melhor Não, não, deixa ele te matar, deixa ele te matar, não mata não, mata não, mata não O cara tá lagadaço, véi Mano, você não tá ligado o que eu vi, véi Mano, eu juro por Deus Eu falei, mano, você tá ligado na hora que eu falei, mano, ele me viu Ele mirou na minha cabeça, ele mirou e virou e fui andando Aí eu falei, não, para, é zoado, isso aqui é mentira, é trollagem Acho que eles não estão jogando há muito tempo, mano Mano, não sei, véi Só acho que não mesmo Um tá com 158 de ping Coitado, véi Coitadaço Mas não foi ele que morreu, mano, foi o outro Ó, você pegou o Nazeus, agora eu vou tentar fazer o mesmo, véi Um tá parado na base, véi Eles vão pelo buraco, eles vão pelo buraco ali Eles vão pelo buraco? Peraí, peraí, peraí Vou pegar o... Nossa, mano, eu tô no lugar muito nada Eles me viram, eles me viram Eles te viram? Eles te viram? Tá, calma aí, eu vou tentar pegar o Nazeus aqui Eu tô no lugar muito nada, velho Ó, fica aí atrás que eles vão subir e você vai pegar o Nazeus Mano, isso vai ser muito ridículo Isso tá certo Vai dar certo, calma Eles não sabem Calma, calma, pode confiar Tá subindo Subiu Ai, você vai pro fora, véi Aí quebrou o esquema Quebrou muito o esquema Mas ele não viu, ele não viu, ele não viu Ele vai plantar, quer ver? Ó, plantou, deu coisa do bomb É, peraí, vai escutar Eita Levou um O outro Nazeus, vai Tá dando mira ali, tá dando mira ali Se esquerda, se esquerda Ah, não deu Eu pensei que ele tava dando mira na direita Por que ele tava ali, mano? Ali onde os caras seguram o bomb? Então... Não, ali de fora, na porta Não vai ficar pra ficar, mas... Sei lá Tá, eu vou pegar o Azeus de novo Vai, o Azeus de novo Vai, o Azeus de novo Você tá de quê? Quando ele estiver vindo, eu vou fazer uma smoke Aí ele vai passar reto da smoke A gente vai pegar o Nazeus, ó Vai, 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 vamos Eu ia comprar a granada, só que eu nem vou comprar então, mano Eu ia comprar a de luz, tá ligado? Porque eu tacava o flash e já entrava mirado Ah, tô ligado Não, não, mas... Tá tranquilo Eu só preciso escutar onde eles vão vir Eu tô usando só um fone, mano Tranquilo, eu dou a calça pra você Calma aí Tá lá fora aqui Tá lá fora, tá lá fora Vou ficar na smoke Tá, demorou, calma aí Tô tendo junto Tá dentro da smoke, né? Tô nesse smoke aqui Tá na minha esquerda Ah, tá muito na minha esquerda Eles tão, mano Eles tão tryhardando pra caramba Eles tão de AK, velho Relaxa Pô, agora com você, agora com você, mano Vou colocar até outro fonezinho Que eu quero ouvir direito Nossa Ai Nossa Caraca 3 a 0, mano Você acha melhor, tipo, a gente fazer um roundzinho só? Você quer fazer um só de blinks? Vai, vamos... Não, calma aí Vamos fazer um só de pistol Só de diggle Só de diggle? Ah, é comigo mesmo, né? Vai, vamos Só um de diggle Só, mano Buscando head, velho Vai, vai, vamos Vamos continuar Só o que é outro É, então Mano, a primeira rodada foi muito boa, velho Foi muito boa Vai, bora aqui, bora Vai, vamos Marca aí que eu marco aqui Tão aqui embaixo, ó Tá, tão aí embaixo os dois Ai, já tomei Tá aí, ó Bem embaixo os dois Nossa, tava os dois Ah, não, não Relaxa, relaxa Tá 4 a 0 ainda É até 5 4 a 0 Você quer deixar eles 5? Mano, quando bater 5 a gente não pode perder, velho E aí? Você quer fazer uma? Quer salvar uma? O que você quer? Ah, eu faria uma, mano Então vai, vamos fazer uma Fazer bastante chamar azar, tá ligado? É, então Vamos fazer uma, vamos fazer uma Aqui, se bater 5, tá ligado? Já era, mano Vai ser a trilhagem Vai ser o mais Vai ser o mais errado do mundo Que vai dar Aí, complica mesmo, velho Eles tão rushando toda hora por aqui, mano Bora, velho Fizeram uma smoke aqui Ah, tão aqui, tão aqui, tão aqui, tão aqui Tão na portinha aqui Tão mesmo? Peguei um O outro tá lá atrás Calma Não, é fácil, é fácil Volta lá atrás O outro eu acho que... Pronto É fácil Mano, eles são fáceis, velho Tipo, eles são muito fáceis Sim, sim Eles são iniciantes, velho Aham Vamos... Calma aí A gente pode deixar eles fazerem essa aqui agora Tá bom, deixa eles fazerem essa, então Vai, Zeus Vai, Zeus Vai, Zeus Faz o seguinte, ó Você vai com essa arma aqui Mas você só pode dar no scope Sem mirar Só no scope? Só no scope Caraca, você me deu uma alpe, mano Só no scope Como que eu vou dar no scope, velho? Eu nem sei como eu vou dar no scope aqui É só você dar o tiro sem puxar a mira, entendeu? Sério? Aham É difícil Tá, você tá aqui Nossa senhora Vou morrer Nossa, o cara tá muito lagado, velho Tá tudo aqui É, ele tá travando Ele patinou pra mim Ah, não No scope era impossível de acertar ali, velho É difícil, é difícil Mas agora a gente vai jogar sério, né? Então, é seu esquema? É, agora é 5x1 Agora a gente não pode perder uma, mano Resta quantos rounds? Olha, se eles fizerem 4, eles vencem É, então Eles não podem fazer 2 rounds Fala a verdade Exato, mano A gente tem que ganhar agora sem perder, mano Agora sim, pô Mas a primeira de Zeus foi muito boa, velho Vamos tentar drolar A última? Tá lá fora, de alpe Tá lá fora, tá lá É, de avisa Tá lá fora de alpe Melhor nem da cara, mano É, deixa eles verem pro plant, ó Tá avançando aqui É, o bomb tem que ser nosso, velho É, tá portinho Tá portinho aqui Você aqui bombou? Caraca, nossa A gente vai se ferrar, mano Não vai, não vai Ok Agora, agora Começou A jogar sério Bora Você vai de quê? Olha Eu não tenho muita coisa aqui Então eu vou pegar uma... Caraca Eu tenho 250 de money, velho E eu tenho Eu tenho 1.400 Tá, demorou, vai Vamos lá Tranquilo, tranquilo Você quer avançar ou quer guardar? Eu vou avançar Tá, trilho O cara já avançou, mano Vou fazer uma pontezinha aqui Pra pegar ele Pegou, boa Calma aí O outro tá aqui embaixo, né? Ah, sério? Caraca Quando eu ia, mano Ah, se lascar Tá em cima dele dando mira Tá, 6x2, mano Pô, a gente não pode tomar uma... Mano, a gente não pode perder um round, achou? Um round, mano Você não sabe o que a gente não pode perder um round? Se a gente perder um round, a gente perde agora? A gente tem que ganhar 6 rounds seguido, mano Tranquilo Não, a gente ainda tem direito a perder um round Tem, não? Tem, porque acaba 9 Ah, acaba 9 Aí se ele empate é só 8 Ah, não, mas a gente vai pegar o empate? Não Se ele fizer 7, a gente ainda pode ganhar Tá, tranquilo Ah, tá demorou, calma aí Sério, pronto, eu vou junto C, velho Então vai pro outro lado Tranquilo, relaxa Vou só pegar aqui as informações O ruim é que a USP mata com tiro só na cabeça Ó, tá aqui na esquerda Na esquerda, full lá ou aqui no cantinho? Tá aqui na esquerda, ó Ah, tá aí dentro Entendi O cara tá agachado, mas eu acho que vou fazer as costas Ai Quase, tomei Mano, eu tomei uma bala e já tirei a cara já Eu quase tomei na cara, mano Ali na esquerda, naquela caverninha Tem que... Eu vou sempre fazer uma smoke Pra gente conseguir plantar com mais tranquilidade Demorou É assim que funciona Tá, demorou, demorou E aí eu faço uma molotov e ir atrás Você falou que vai ligar? Falei que vou ligar, falei que vou ligar Vamos ver se eles acreditam nisso Ó, já entrou aqui já Puta, tá aqui na direita Nossa, vamos lá Tá tirando você, tá tirando você Uou Que bala, mano Que bala Boa Que bala, mano Nossa, eu vou mandar aqui Se vocês não desligarem Vou continuar com o alto Vamos ver o que eles vão falar Vamos ver o que eles vão falar Ele vai achar muito que eu sou hacker 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 Mas só que eles não estão falando nada, mano Será que eles são boludos? Deixa eu ver Mano, porque... Mano, porque, ó Ho, ho, killer Heroes can't fall E olha o ping dos cara 123 e 37, velho Provavelmente são boludos, né De verdade Provavelmente mesmo, mano Ou então, nem... Pode ser americano mesmo É Ai, tomou que... Ai, tomou que errada Tomou muito... Tomou quase nunca Esse mapa é engraçado Mano, eles nunca vêm pela sua porta aqui Então, eles podem vêm pelas costas, hein Eu vou tomar uma coisa Eu vou dar um clique com a C4 Ó, tá ali na direita Tá na direita, um Deixa eu ver se tem costas Tem costas ou não Tem ninguém nas costas Deu um clique? Ó lá, já veio Passou a direita E um Boa, hein Para em você Só pra ganhar aqui, ó Caraca Ó, mano A gente não perdeu um round, mano Ó, dá pra gente zoar o último de Zeus, hein, velho Você quer a última zoadinha? Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero a última zoada Mano, eu quero muito jogar a última zoada, velho É o que você quer? Ó, eu vou smocar o bomb e vou plantar Aí a gente deixa eles tentar defusar Aí a gente pega na Zeus, demorou? Demorou, calma aí A última, no caso, né Só que eu nem comprei em Zeus Eu vou criar um monte de distração aqui Só pra zoar, velho Ó, tô plantando Ó lá Eles tão de alto É muito bom ir de Zeus assim, velho É muito mesmo Eu vou pelas costas dele, eu tô louco Você tá de Zeus? Tô de Zeus Tô dando milha aqui, velho Eu vou ficar dando milha aqui Um já foi, já Pega outro aí Vou deixar Outro eu vou deixar Peraí, tô costas, tô costas, eu tô costas Ah tá costas, tô vendo, tô vendo Outro eu vou deixar Calma aí, vai lá Vai, 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 vai- Ah, mano. Ah, não. Vou pegar Zeus agora também, tio. Mais uma. Tem direito a uma, a gente ainda pode perder uma, velho. A gente ainda pode perder uma? O negócio é o seguinte, é plantar a bomba e voltar aqui pra nossa base e pegar eles nas costas, entendeu? Esse é o esquema. Putz, eu vou smoker lá. Nossa, vou jogar a smoke mão errada. Vamos lá? Você acha que dá? Ó, tem um na esquerda, tem um na esquerda, tem um na esquerda. Tem um na esquerda, eu tô dizendo, tem um na esquerda. O que é que eu faço no banco que você come ele? Calma, calma, calma. Ó, cuidado, ele tá aqui no defusor. Boa, calma aí, calma. Tem dois, né? Eu vou dar a volta, vou dar a volta rapidão. Ó, tá indo defusor. Ah, que bosta! Ah, foi mal. Putz, eu tava aqui já. Tava cego, velho. Aí eu tô meio tido, eu nem vi pra onde eu tirei. Ah, decisivo. Ó, a última tem que ser de Zeus, mano. Agora é Zeus, é que a gente vai comprar dos Zeus, mas agora é nossa, vai. Calma aí, eu vou comprar um monte de granada, nada a ver aqui. Comprei de distração. Ó, vou fazer a mesma coisa, eu vou smoker, plantar e você vai nas costas, demorou? Tá, demorou, vai lá. Então você vai solo, eu vou indo pelas costas por aqui, demorou? Beleza, só não dá cara aí pra eles não perceberem. Tá, tá tudo aí, né? Tá tudo aí já? Tá. Ó, já plantei. Mano, tem um aqui em algum lugar que tá errando muita bala. Ah tá, sim, entendi. A gente tem direito a perder uma, não tem? Tem. É então, então é sua. Ó, tá aqui ó. Ah! Na faca, ou tem que ser na faca então, mano. Pra valer a sua, tem que ser na faca. Ou tem que ser muito na faca. Eu vou dar um tiro no pé pra chamar... Calma, nossa, você tá muito low life. Essa bang, gente. Ai! Ele tava... Ele tava cego. Caraca, mano, ele tava cego. Tá ceginho, mano. Ah, ele tem defuse pelo menos. Mano, a última rodada, velho. A última rodada, mano. Caraca! A gente não pode perder essa. Mano, a gente não pode perder, se perder vai empatar, velho. Caraca, mano. E tem que ser Zeus, a gente tem que levar na Zeus. Certeza, mano? Certeza. Ai, meu Deus do céu, vai embora. Certeza, mano. Vai embora, vai embora. Ó, tem que ser... Mano, uma kill, pelo menos tem que vir as Zeus. Oi. Você é a bomba, eu vou esmocar... Ah, não. Eu vou esmocar e plantar, vai. Tá, demorou. Eu vou junto, eu vou junto, eu vou junto. Meu Deus, você tem que perder esse round. Mano, pelo menos vou tentar levar um normal então, pelo menos. Menos mal. Vai, esmocou já. Ó, tem um aqui. Se a gente perder, o empate é deles, mano. Ai, ai, já tomei bala. Tem ali na esquerda ali. Ah, ó, tem outra na esquerda, outra na esquerda. Tá vivo? Tá vivo. Você tá com... É dois eus contra um, hein. Calma, calma. Calma aí. Já plantou? Prontar. Vou chamar atenção aqui então. Tá, calma aí. Calma, calma. Vou chamar atenção só. Vai lá, calma. Aaaaaaah! Aaaaah! Ah, eu dei um pegada de arma! Ai, 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 ah. Ah, não fui eu. Foi da hora. Você ganhou uma arma nova, maçã do amor Maçã do amor, pelinha Que isso? Ah, mano Caraca, foi muito top essa partida, velho Os três, quatro de Zeus, velho Mano, a gente pegou três rounds de Zeus, não foi? Nossa, eu peguei bastante Peguei uns dois, pelo menos E quase peguei na faca, velho Caraca, mano, foi muito bom, na moral, velho Mas enfim, cachorro, obrigado Eu vou ficando por aqui Esse aqui foi o nosso projeto de hoje Quarta-feira tem mais vídeo, então Até o próximo vídeo, até quarta-feira É isso aí, falou, tchau e fui